Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu estou aqui com uma pessoa que vocês pedem muito aqui no canal Uma pessoa que vocês tem muita saudade, eu já fiz vários vídeos com ele aqui no canal Inclusive tem até um vídeo recente que eu fiz com ele mostrando o meu apartamento novo Porém, as aulas voltaram, né? Estamos nas voltas aulas A gente tá aí num feriado de carnaval, mas acabou o feriado de carnaval, as aulas já voltam, né? Inclusive vem cá, deixa eu mostrar o participante, Thiago? Tudo bem, tá jogando? Ai, nossa, tá louco Tá gostoso esse feriado? Tá gostoso Suas aulas já voltaram? Não, ainda não Vão voltar que dia? Acho que depois de amanhã, se eu não me engano Depois de amanhã já? Você já tem material escolar? Não, isso foi... Você não tem material escolar? Não, é... Pô, ele é cínico, ele nem olhou para comprar material escolar Ó, vamos fazer o seguinte, vou te dar um presente Você quer saber o que é um presente? Ué, fala logo Vou te dar todo o seu material escolar desse ano Vai ter alguma surpresinha? Vai poder comprar alguma coisa a mais? A surpresa é essa? Vou te dar todo o material escolar desse ano no sul É... Vai ter alguma coisa que eu vou poder comprar a mais que material escolar? Não Não, não, não Você vai comprar o seu material escolar Só que é o seguinte Você pode comprar o melhor material escolar da sua vida Melhor caderno O melhor lápis A melhor caneta A melhor borracha A melhor calculadora Se você quiser comprar uma... O que você quiser Sem limite? Sem limite? Sem limite? É sem limite, mas você podia pensar no seu irmãozinho pra eu não ficar tão caro Ai, tá bom Cadê? Eu quero comprar Tá, mas deixa eu te falar um negócio A gente tá numa situação complicada A gente vai dar um jeito de você comprar virtualmente Tá? Pra ser uma coisa mais segura Mas aí a gente paga aquele frete ultra rápido que chega amanhã Ah, entendi Entendi Pode ser? É Pode ser Então mesmo Vamo lá Vem cá Vamo fazer aqui, ó Vem cá, Thiago Ah, ó Esse aqui é pra mim? Não, esse aqui é meu Ah Esse aqui é simplesmente meu Já quer roubar meu Macbook aqui Já estamos aqui agora no site, né? Onde você vai comprar tudo A gente compra aqui na Amazon mesmo, não tem problema O que que você... Vai ser a primeira coisa que você vai querer comprar? Mochila Vou querer uma mochila nova Nossa, mas ele já vai no mais caro, gente Não Só uma mochilinha Tá, mochila, vamo lá Tá Nós temos várias mochilas, inclusive, olha Preço bom, ó R$38,00 Ah, para com isso Não Eu vou querer... R$144,00 Essa aqui Mas aí você não quer olhar outras? Essa aqui, R$215,00 Não, calma, calma Tem vários modelos Escolhe o qual que você mais gostou Olha o tanto de modelo que tem Vai pra baixo Nossa, essa aqui é muito bonita Você achou essa bonita? Achei essa bonita Essa é mais pra guardar notebook, né? Ah, mas eu guardo livro também Danada Mas e aí? Escolheu alguma? Olha essa do Barcelona Nossa, olha essa aqui Essa é bonitona também Tem algum em mente Você vai pra escola Você vai andar com uma mochila Às vezes você vai ter que, sei lá Dar um passeio depois da aula com um amigo seu Porque pode ser que volte as aulas físicas Esse ano ainda Verdade, verdade Entendeu? Então tem que pensar em... O que você vai fazer? Que mochila linda Qual? Sobe Olha essa aqui Essa daqui? Essa aqui Você achou ela bonita? Só trocar a cor, né? Porque é amarelo Qual cor você quer? Tem amarelo Tem ela Azul Azul do meu time Ó, tem vários Qual que é o seu time? É o Cruzeiro, né? Cruzeiro! Aê! A gente tá com um pouco de vergonha agora Mas enfim, né? Que isso? Não! Não, Tchau, calma aí É barata? Olha o preço dessa mochila 680 reais Não, isso não é mochila Isso aí tem ouro Tem ouro dentro dela Você vai comprar ouro Mas, Brenner Você não disse que eu pedi escolher o que eu queria? Mas é porque, né? Mas é só 600 reais? É... Quase 700 Tá bom Tudo bem É, a mochila tem uma qualidade muito boa, né? Então... Você falou que eu pedi escolher Tá, eu vou adicionar o carrinho aqui Outra coisa que você precisa Pra sua escola Pensa bem, você lá na sua escola Vendo seus amiguinhos todos Com as coisas de aula Com material escolar E você... Caderno Caderno? Caderno Caderno é um ótimo material escolar Temos todos esses cadernos, ó Capa dura, capa mole Desenho, sem desenho O que você acha? Tem esse amarelão aqui Não, não gostei Não gostou? Tudo bem Você gosta do tom azul? Olha esse! Caraca, don't stop the game Não pare o jogo Não, eu só entendo um pouquinho de inglês Ah, entendi Você quer esse? É, eu gostei por causa da manete É, esse é um caderno muito Mas quantos que você precisa? Deixa eu ver quantas matérias eu tenho Ele é de 10 matérias Uma, duas... 10 matérias? 10 matérias Acho que dá Acho que dá Dá 160 folhas? 160 folhas Então, adicionado ao carrinho também Ó, o total já tá 714 reais Baratinho! Ui! Tá, vamos lá O que mais que você precisa? Você tá vendo aqui, ó Já tem algumas coisas aqui Que tá mostrando aqui, né? Tem ó, borracha A gente tem caneta Mas eu acho bom Bola Comprar dois cadernos Você tem certeza? Olha esse aqui que bonito também Meu Deus Você gosta de jogo, né? Eu gosto muito Então tá, vamos ver Esse aqui, como é que ele é Ó, ele é 16 matérias Mas é bom Mas é bom Lá pro meio do ano, sabe? Que eu já usei muito o outro O outro vai tá desgastado Você sabe que ele tem 320 folhas, né? Mas... Deixa eu fazer quantas folhas? Você sabe que eu vou fazer um papelzinho Bolinha de papel jogando no seu amigo Eu desenho Eu fico desenhando, ó Ah, tá vendo, galera? E copiando matéria E copiando matéria Que fico desenhando bem Mas ele também tá aprendendo a desenhar Aí, ó Tá, vamos adicionar esse caderno ao carrinho aqui, então Já deu aí uma bagatela de 788 reais Corretivo é bom, hein? Corretivo Mas o que você vai usar corretivo, Thiago? Se eu errar alguma coisa com caneta Você acha que eu vou fazer o quê? Se você errar alguma coisa com caneta Você dá uma riscadinha assim E escreve outra coisa na frente Que isso? Que isso? Isso é muito feio Mas quanto que é um corretivo? 2 reais Ah, tudo bem Tudo bem Deixa eu ver É isso mesmo? É isso, eu acho Tá, um só? Dois Por ano inteiro? Três Pra que que eu fui perguntar, né? Tá, três corretivos Adicionei ao carrinho também Ai Eu não quero nem ver esse preço no final O que mais você precisa? Borracha Borracha? Apontador Tá, mas cara Você precisa de muita coisa Mas vai Tá, é por ano inteiro E aqui, onde você vai colocar esse tanto de coisa? Nossa, precisa de um estojo Estojo? Tem gente que não fala estojo não Na cidade de vocês, como vocês chamam isso? Aí vai Na cidade todo mundo é estojo Tipo assim Imagina, não muda o nome É estojo pra todo mundo Enfim Você quer compreender o estojo primeiro? É isso Já tem vários estojos aqui Eu já vi uns aqui que combinam com você Ó, tá vendo? Tem o azul Tem o preto Olha que doido Vai pra cima Vai pra cima Olha esse aqui cheio de canetinhas pra desenhar Nossa Você já viu o preço dele? 54 reais? É 544 reais É Mas Brenner Quando eu precisar desenhar e colorir que a professora mandar Tem que ter as canetas que coloram Tá, tá, tá Tá bom Tá bom Vamos levar isso Nossa Pra que que eu vou inventar de fazer esse vídeo, velho? Meu Deus do céu Tá, tá Tá muito legal É um só, pelo menos, né? Vou botar tudo completo na escola É Vamos adicionar o carne aqui, então? Pelo menos você tem várias cores Você consegue colocar É O que? 1.300 reais de material escolar Meu Deus do céu Isso é pouco É pouquinho, né? Não sai do seu bolso Mas tudo bem Não tem problema O que mais você tá precisando pro seu material escolar? Ó, apontador Vamos colocar aqui também Apontador, apontador Agora eu também tô louco Vamos colocar qual apontador que você gosta aqui Qual que você acha mais bonitinho? Esse aqui Você gosta desse? É porque ele é É porque ele é o mais caro Não, mentira É porque cabe bastante Adicionei O que mais você precisa? Borracha Borracha mesmo Borracha também é interessante você ter Cadê? Qual que você quer? Vai pra baixo Vai pra baixo Ah, essa aqui Nossa, gente Ô gente, não tem jeito Vem três Porque borracha desgasta, né? Por que você escolhe sempre as coisas mais caras? É só porque o mais caro é o melhor Nem sempre, Tiago É, nem sempre É sim É sim Tá, vamos pegar esse aqui Eu acho que Precisa de três no mínimo Na verdade eu acho que esse preço é mais porque Vem três, né? Então às vezes rende mais Vamos adicionar o carrinho também O que mais você precisa? Lápis Você já não tem caneta, Tiago? Quando eu precisar usar alguma coisa que não seja caneta Eu vou escrever a prova E depois eu vou passar a caneta Tá, 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 tá Qual o lápis que você quer aqui? Escolhe um Nossa, lápis de cor Não Não, até subir pra você não ver o preço Não mais Olha esse kit Não, não, tem outros aqui pra baixo Tem outros mais legais aqui Meu Deus Não, 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 não 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 Você não quer aquele Brené, olha isso, olha isso Lápis de cor Faber-Castell Brené, é o melhor Vamos cancelar esse vídeo, Vini? Ah, mano, eu tô com dó de você, viu? Sinceramente Vini, vamos cancelar esse vídeo Esse vídeo não precisa ir pro ar, não Mas eu vou ser sincero, tá até dando vontade de ter esses materiais também Tô lembrando minha infância Nossa, é muito bom Eu já tenho as canetinhas Mas seus amiguinhos têm esses materiais? Tem Todos têm Só você não tem? Só eu Você tá falando isso de verdade, né? Tô Você acha que eu ia mentir? Ó, deixa eu te falar uma coisa Nem tudo na vida é ter tudo Entendeu? Não, mas Vini, olha Eu tenho a canetinha que serve pra colorir Mas quando eu for ter que só passar pelas bordas assim A canetinha não vai servir, né? Ele quer ser caprichoso, velho Ele quer caprichar Pô, você quer que seu irmão seja um bom estudante? Tá, tá, tudo bem Eu vou pegar esse lápis de cor Mas tem uma coisa Com esses materiais todos é obrigatório ir bem na escola Não Obrigatório É obrigatório Não vai matar a aula mais Não vai tomar recuperação Não vai ficar de recuperação Não vai deixar de fazer para casa Não, pera aí, pera aí, pera aí A gente não combinou isso Não, vamos combinar isso aqui agora Eu só fecho essa compra se você me prometer Que você vai tentar ao máximo evitar de vacilar na escola Mas pode ser, Thiago Senão não vai ter material escolar Tá bom, tá bom Então estamos combinados Vai gravar aqui Tá gravado aí, vocês estão vendo, hein, galera Se sair da linha eu vou gravar também pra mostrar que ele sai da linha O que mais você precisa lá? Blusa de frio pra ir pra escola Meu Deus do céu Agora o cara tá querendo trocar o guarda-roupa Não, mas Vini É muito frio de manhã, não é? Meu Deus do céu Não acorda isso de material escolar, não Acordo seis horas da manhã Thiago, é muito frio Blusa de frio não tem nada a ver com material escolar Chuteira Que? Pra ir bem nas aulas de educação física Aquela chuteira, velho Vini Eu tô falando a verdade Eu não tô Nas aulas de educação física Ah, vamos ver Às vezes a chuteira, sei lá É baratinha, é baratinha Às vezes a chuteira... Que? Nossa, essa aqui é muito linda O Neymar já ouviu Não, nós vamos descer Não, aquela ali Ela é bonita Mas ela não cabe no seu pé Aquela ali, não Nossa Nossa, o que? O que você tá vendo? Essa aqui Toda preta Isso, Thiago Você gosta dessa? Não, não Eu não gosto não Toda preta Eu acho Eu achei bonita Depois, inclusive, eu vou comprar pra mim Mas, ah, o que mais? Para de olhar preço Essa aqui A vermelha Você gosta de vermelho? Acho que chama atenção, não chama? É, chama atenção Então, acho que é bom, acho que é bom Ô, Vini, 380 reais a chuteira Mentira, é 379 Ele tá mentindo Eu adicionei um real Não, adicionei não É, Thiago Tem que fazer muito gol na educação física Pra valer a pena, viu? Você vai jogar a bola bem? Vou, vou Você vai participar de todas as aulas de educação física? Vou ser o novo Neymar Então, beleza, eu quero o novo Neymar aqui Adicionei ao carrinho Ai Vini, chuta, quanto tá nessa conta? 1.800 1.836 reais Nossa Calma, calma, gente Eu acho que deu, né? Deu de material Não, não Deu, não Deu, o que é isso? Eu preciso de um relógio Não, pelo amor de Deus Tem relógio na sala Pra saber a hora, não tem nas salas Não tem nas salas Relógio não tem nas salas Não, eu vou falar com a diretora Eu vou falar com a diretora Não, vou colocar um relógio na sua sala aí Mas é ruim porque tem que ficar olhando pra cima É bom lá Ah, ele não quer olhar pra cima É que eu vini Vini Assim, Thiago, vou ter que concordar com o Brino Que aí já tá virando bagunça, né? Não, virando bagunça Eu pego um barato, eu pego um barato Eu juro que eu vou pegar um barato Um relógio é barato Tá, às vezes a gente consegue Achar uns relógios mais... Relógio de material escolar? É boa Eu vou comprar esse aqui pra você, ó Esse aqui, ó Eu quero esse Seiscentos e sessenta reais, Thiago Por favor, eu não te peço mais nada Você não precisa de um relógio que mede sua... Mas vai medir meu batimento Pra que batir seu batimento? Eu vou saber as horas Mas isso você consegue em outro relógio também Não, mas... Analógico, gente Mas... Esse aqui, ele vai mostrar as horas detalhadas e... Não, sério, eu tô... Eu tô... A temperatura... Eu tô arrependido desse vídeo Brené, por favor, Brené Você prometeu e você vai... Não, mas agora sério Se você vacilar na escola, eu vou pegar isso tudo de volta Não vai Vou pegar isso tudo de volta Não vai Vou Como é que você vai saber? Você vai me prometer que vai tentar Vai tentar? Eu vou tentar Então tudo bem Então eu vou comprar o relógio, meu Deus do céu Todos os meus amiguinhos têm Ele realmente é lindo, eu queria ele, mas pra mim Meu Deus, ouvir, dois mil e quinhentos... Chega Não, não, não Não, tá bom de bateria, eu escolho aqui Brené Tá bom Dois mil e quinhentos reais é um preço legal Desculpa, me saltei Brené Olha Presta atenção Presta O que mais tem? Nada Eu preciso A gente não comprou uma caneta, aquelas azul e preta Tiago, você tem todas as cores que existem na face da terra Não, não, tem cores coloridas, mas as cores neutras Ai, tá, você quer caneta normal? Quero caneta normal Caneta esferográfica Pronto Caneta esferográfica, aqui, ó Não, pote não, pelo amor de Deus Aqui, ó Preta, azul, vermelha e verde É isso mesmo Pronto Eu vou escolher dessa vez pra você Tá ótimo Adicionei Pronto Dois mil quinhentos e um Ah, meu Deus do céu Esse é o seu material escolar de 2021? É, acho que sim, né? Eu acho que tem mais coisa, mas... Ó, vamos ver o seguinte Eu vou te dar isso Você não pode vacilar na escola Não vou, não vou E se, se tiver muito like No ano que vem, 2022 Eu vou gastar o dobro Ou mais do que o dobro Eu compro o que você quiser Mas, você não pode vacilar na escola E a galera tem que deixar bastante... Galera! Galera, deixa muito like, por favor Eu pulo na piscina Ele pulou na piscina Meu Deus do céu Enfim, galera Vou finalizar a compra aqui Vamos esperar chegar amanhã Deixa muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito É nóis Um beijo Tchau, galera Muito like, muito like Tchau Tchau Tchau